É o seguinte, quem nunca entrou numa livraria um pouco perdido, precisando de ajuda para encontrar aquele livro ou de uma recomendação para um presente ou para a próxima leitura? Nessas horas a gente recorre ao livreiro, que sabe muito bem o que é ser apaixonado por ler. Além disso, eles vivem no sonho de muita gente, trabalhar cercado de livros. Dia 14 de março é o dia do livreiro, por isso a gente convidou alguns muito queridos e leitores da SINTE para contarem algumas curiosidades sobre essa profissão. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Cleo, sou da Livraria Bookstop, estou aqui para falar um pouco da vida de um livreiro para vocês. Oi, eu sou o Fernando, tenho 25 anos, sou livreiro numa das maiores livrarias daqui de São Paulo há mais ou menos um ano. Oi, meu nome é Camila, eu trabalho aqui na Livraria Novo Sete há aproximadamente 5 anos. O meu nome é Rafaela, eu trabalho no mercado livreiro há 5 anos. O meu nome é Jennifer, trabalho aqui na Bookstop já tem 3 anos, 3 anos e meio. Meu nome é Gislene Gambini, eu sou gestora da Livraria Novo Sete, uma livraria especializada em literatura infantil e juvenil. O dia a dia de um livreiro é o seguinte, chegamos aqui, limpamos todos os livros, fazemos pedidos, fazemos encomendas de livros que não conseguimos, que não temos aqui na livraria. Conseguimos ler também bastante porque ajuda. É cliente o tempo inteiro, telefone o tempo inteiro, mas é muito legal você às vezes poder conversar com alguém sobre um livro que você gosta. É claro que é um comércio, então a gente tem todas aquelas preocupações de vender e tudo mais, mas quando o produto é legal e você se identifica, acaba que torna mais gostoso o dia a dia. É um trabalho também que não são só histórias, a gente tem todo o trabalho burocrático por trás, que é pedir livro, entrar em site, ver os lançamentos, arrumar a loja e atender o público, que é o trabalho mais bacana de fazer, é o contato com os pais, com os avós, com as crianças. Então, eu trabalho no setor de literatura, né, porque é o que eu mais leio, é praticamente só o que eu leio. É bem corrido, a gente tem que guardar livro, tem que atender cliente. Meu dia a dia de trabalho é ficar mais na parte financeira, mas eu gosto de ajudar muitos vendedores indicando livro. Aqui na 9.7 o dia a dia do livreiro é um pouco corrido. Como é uma loja independente, tem um número de funcionários bem reduzido, na verdade sou eu e mais dois funcionários, e um deles é a Gislene, que é a proprietária. Então, as coisas são bem corridas. O nosso trabalho aqui na 9.7 hoje é basicamente o todo. Desde a conversa com os vendedores das editoras, recebimento de mercadoria, conferência de nota fiscal, até a venda e depois a indicação dos livros, caixa, tudo isso a gente faz aqui. Todo o trabalho é dividido. O que eu mais gosto de ser livreiro é justamente poder, às vezes, encontrar aquela pessoa que se identifica com o seu gosto literário, você poder indicar uma coisa que você gosta, mesmo que ela não vá levar esse livro para casa, mas que você possa trocar uma ideia com essa pessoa, falar de um título que você leu, uma indicação, ou até, às vezes, fazer ligação sobre filme, ou série, ou CD, que tem a ver, às vezes, com o livro que a pessoa está levando. Eu acho que isso é o mais legal, poder trocar conhecimento com quem está ali te procurando para comprar um livro. O que eu mais gosto aqui, principalmente na 9.7, é poder entrar em contato com editores, autores, ilustradores diferentes. Como a nossa livraria é especializada, então, algumas pessoas que trabalham com livros, que são pessoas que a gente admira, acabam visitando e comprando, e a gente acaba meio que ficando amigo. Então, é legal você conhecer alguém que você admira muito por um trabalho já realizado. Lidar com as pessoas, conversar sobre livros. Eu sempre gostei de conversar sobre livros. Antes da internet ser o que é hoje, eu achava que eu era a única pessoa no mundo que lia a quantidade que eu leio, e quando descobri que existiam mais pessoas como eu, assim, na internet, foi maravilhoso. É muito importante que as crianças venham à livraria, porque a vinda da criança à livraria faz parte da formação do leitor. Se a criança não frequenta uma livraria ou uma biblioteca, ela não faz escolhas, ela cresce em uma pessoa que não tem crítica, não sabe como escolher, o que escolher, quem são os autores, ilustradores. E é muito legal quando você vê crianças que identificam ilustração de um livro. Ah, esse desenho é de um outro livro que eu já li. Então, é muito bacana quando alguém que também, quem não gosta de ler, começa a ler por indicação da gente. E eu acho que essa é a minha contribuição para a humanidade. Uma pequena contribuição. O que eu mais gosto do meu trabalho é de limpar os livros e de ler. Ler bastante. Todos os livros que chegam, a gente tem que saber um pouco para poder passar para os clientes. O meu livro preferido foi a Seleção, porque é um livro de princesa. Eu não gosto muito de livros de princesa, mas esse eu li, eu gostei muito. Porque ele mistura um pouco de tudo. Ele fala de monarquia, fala de reality show, fala de visão social. Ele tem um pouquinho de cada coisa. Eu acho que a Seleção é legal, porque é um conto de fada moderno. Eu acho que seria o Carta de Amor aos Mortos. Eu lembro que eu olhei assim, eu amei a capa. Eu sou daquelas assim, às vezes a capa encanta. E eu quis ler. O livro que eu mais gosto da seguinte, é Juntando os Pedaços. Ele é um tema muito atual, onde fala sobre bullying com os adolescentes. Tem uma personagem que eu acho super bacana, que fala sobre o tamanho dela. Ela sofre bullying no colégio, dentro da casa dela, com os amigos. Não tem amigo. Eu acho muito interessante para quem, hoje em dia, busca conhecimento sobre isso. E a autora também é maravilhosa. O meu livro preferido, na verdade, é uma série, que é o Desventuras em Série, que eu li desde quando eu era criança. E é muito legal que eu conheci os livros, na verdade, porque veio um folhetinho com o primeiro capítulo do quinto livro, num livro didático da escola. A minha prima tinha o primeiro livro e eu não fazia ideia. E ela, na hora que ela viu que eu estava com o folheto do quinto livro, que ela ainda não tinha, ela falou assim, ah, preciso te mostrar essa série. E aí, então, não parei até completar a coleção de 13 livros. O meu livro favorito é Por Lugares Incríveis. Ele é um livro muito bom e ele é muito importante para ser lido pelos jovens. O meu livro preferido da seguinte é Uma Garrafa no Mar de Gaza, porque ele trata de um assunto que eu acho essencial para a preservação da humanidade e das relações entre as pessoas, que é a intolerância, o desrespeito. E ele trata isso de uma maneira muito interessante e por isso que eu gosto muito desse livro. Porque eu acho que isso é o que está faltando hoje para que a gente viva em paz e feliz. Tem um caos logo quando eu entrei nessa livraria que eu trabalho, ainda estava em fase de experiência, e eu estava atendendo uma senhorinha que queria um livro desses de frases, de autoajuda, alguma coisa assim. E ela chegou, pediu o livro, fui procurar o tal do livro. Era um livro super pequenininho e eu não encontrava o livro de jeito nenhum. E só tinha um na loja. E ela ficava de 5 em 5 minutos voltando até a mim, perguntando se eu tinha encontrado o tal livro. Enfim, tive que encomendar. E aí, no final, apareceu a filha dela, que estava levando um monte de livro do juvenil e do infantil. E fiz a encomenda e tudo mais. Mas passou um tempo, a filha dela voltou na loja com um livro na mão, um livro dentro de um pacote. Eu achei que tinha dado um problema, veio fazer uma troca, uma reclamação. E aí ela veio, na verdade, me trazer um livro de presente, porque ela tinha gostado do atendimento, que eu fui atencioso com a mãe dela. Eu acho que essa é a história que eu tenho mais recente de livreiro e que é a mais legal, que eu guardo com carinho. Uma história engraçada de se trabalhando em livraria, que seria... Sempre todo mundo chegava aqui e perguntava sobre o Mia Couto. No caso, eu fiquei sabendo há pouco tempo que era o Mia Couto. E eu sempre pensava que era mulher. Ah, vamos ali procurar o livro da Mia Couto, a Mia, a Mia, a Mia. Todo mundo me corrigindo. Jennifer, não é Mia, não é mulher. É homem. Sempre passava essa vergonha. A 9.7 agora fez uma parceria com a Lua Noir, que é esse grupo que está passando aqui. E eles fazem eventos para adultos, são contações de histórias que acontecem uma vez por semana aqui. Uma vez por mês, desculpa. E teve uma edição passada que foi do Mia Couto. E calhou de ser num período muito próximo que o Mia Couto vinha para cá. E aí todas as pessoas ficaram ligando, frenéticas, porque elas achavam que o Mia Couto vinha aqui também. E aí foi muito difícil fazer as pessoas entenderem que era só uma contação de histórias. Acho que elas ficaram um pouco chateadas. Mas a gente sortiu alguns livros depois. Parabéns a todos os livreiros pelo dia de vocês. E obrigado por nos ajudarem a ter uma experiência de leitura incrível que já começa na livraria. Gostaram de conhecer um pouco mais sobre essa profissão? Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e aproveitem para seguir a gente nas outras redes sociais. Até terça!